Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No passo a passo de hoje eu vou mostrar como fazer esta carteira em envelope de tecido. É muito fácil de fazer. Se gostar, carregue em posto. Se não está inscrito, convide a inscrever-se e ativar o sininho para receber as notificações e partir com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Vou começar pelo molde e explicar como eu fiz. No papel vocês vão riscar 45 por 30. 45 de comprimento e a altura 30 cm. De seguida, numa lateral, vocês vão medir 15 cm de um lado e do outro e vão riscar, unir. Depois vão riscar mais 15 cm e mais 15 cm e vão unir com o risco. O segundo 15 cm vão medir 4 cm de um lado e do outro. 4 cm. E em cima, nesta lateral, vocês vão dobrar a meio. Vincam, riscam aqui no meio para saber onde é. Depois, pegam numa régua dos 4 até o meio, fazendo aqui um risco. Vão unir. Deste lado, vão fazer igual. Com a régua dos 4 até o meio, vão também riscar. Neste biquinho, para poder arredondar, pegam em algo redondo, como por exemplo esta fita de cetim. Vocês colocam aqui no bico e riscam, arredondar. Agora, vou cortar esta parte. Vou dobrar a meio, para poder ficar certo. O molde é este. Vai ficar assim. Dobro-se os 15 cm. Vão precisar de tecido. Tecido do forro. Tecido exterior. E manter-me um. Eu já tenho a minha agregada aqui ao tecido exterior. Tessoura, um ímã, alfinetes, máquina de costura e ferro de engomar. O tecido exterior está virado para cima. E o tecido do forro, eu vou colocar o direito com o direito do tecido do forro. Vou alfinetar a parte de baixo. Vou à máquina de costura e vou unir os dois tecidos aqui embaixo, fazendo uma costura reta, arrematando início e fim. Já cozi. Agora, vou virar do direito. Agora, vou passar a ferro e cozer aqui, por cima. Já está cozido. Agora, vou separar os dois tecidos. Tecido exterior, tecido do forro, para cada lado. Agora, daqui, da lateral para baixo, vou medir 4 cm. Vou marcar com um alfinete. Deste lado também. Esta costura que eu fiz anteriormente, vou puxá-la para cima até aos 4 cm. Aqui, assim. E vou alfinetar. Juntando. O forro, vou colocá-lo para cima. Vou alfinetar por todo. E a parte de baixo vai ficar assim. De seguida, vou à máquina de costura e vou cozer, iniciando aqui, rematando, continuo por aqui, por aqui e chego aqui e vou parar aqui, rematando. Levanto o forro e continuo, onde terminei, aqui, levanto e inicio aqui, rematando e termino aqui, rematando. Esta parte aqui do forro não é para cozer, que é para depois poder virar. Portanto, vou agora alfinetar aqui a parte de baixo. Eu vou cozer. Já está cozido. Agora vou tirar o excesso. Aqui em baixo, eu vou cortar aqui um pouco o canto. Não é porque tem o forro, mas deste lado. Dar uns pequenos golpes aqui, no redondo. E agora vou virar. Do lado do forro. Vou passar a ferro e vou passar aqui uma costurinha, aqui na pala. Já está cozido. Vou colocar o botão de ímã. Operar a meio a pala. E vou marcar com o alfinete o meio. Vou ver onde quero o ímã. Vou colocar para baixo. Eu vou querer aqui em cima. Vou marcar com o alfinete. Vou colocar aqui. Com a caneta do tecido, eu vou marcar. Tiro o alfinete. E agora vou rasgar aqui um pouco, para poder enfiar este ímã. Este aqui é a parte de cima. E este é a parte de baixo. Corta-casas. Eu vou rasgar um pouco o tecido, pela abertura do forro. Rasgar aqui um pouquinho o tecido, do lado e do outro. Fazer aqui dois rasgos, para poder entrar. E agora o forro, como é muito fininho, um pouco de feltro. Para o forro não se rasgar com facilidade. Vou puxar esta parte para um lado e esta para o outro. Ficando assim. Vai ficar assim o botãozinho. E agora vou a esta parte daqui. Arranjar aqui o forro. E vou marcar. É aqui. E agora vou fazer igual deste lado. Pela abertura do forro. Portanto, é aqui. Vou marcar aqui com a caneta. Tiro o alfinete. Vou fazer aqui um pequeno rasgo de um lado e do outro. Este tem outra pecinha. Portanto, agora vou enfiar no rasgo. Esta chapinha. Enfio. Coloco uma parte do lado. E esta também. Ficando assim. E está quase finalizada. A abertura. Cozer à máquina. Ou cozer com um ponto invisível. Coloco um para dentro. Isto para baixo. Podem também até decorar. Com um botão ou um alfinete. Colocar aqui por cima. Espero que tenha gostado. Muito obrigada por ter assistido. E até breve. Beijinhos. Beijinhos.